Gilvã Feitosa Pinheiro, o playboy de 23 anos, foi preso por volta das 6 da manhã desta quarta-feira em um apartamento na estrada de Ribamar. A polícia vinha investigando o caso e chegou ao nome de Gilvã. O mandado de prisão foi expedido contra ele. Já tinha conhecimento do paradeiro dele, inclusive em outros locais diferentes, só que até então não havia mandado de prisão a esse favor do mesmo. No momento a gente tomou conhecimento do mandado de prisão contra ele e resolvemos fazer a abordagem e a captura do mesmo. Isso é conduzido até aqui o local, aqui a delegacia de homicídios. Gilvã foi preso por homens do choque e do 6º Batalhão. Gilvã tem ligação com uma facção criminosa e é acusado também pelas mortes de mais duas pessoas, entre elas um tenente da polícia militar. Ele figura como principal suspeito do homicídio que houve há poucos dias na Casa de Eventos Patrimônio Show e também figura como suspeito na morte de um oficial da Polícia Militar do Maranhão, ocorrido há alguns meses no estacionamento do São Luís Shopping. Obrigado. 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 Obrigado.